Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, que eu também não quero entrar nesse rodo aí. Tá vendo? Porque estamos na censura, mano. Porque eu discordo disso, eu discordo de... Vamos lutar contra isso, para de bater no Bolsonaro, foda-se o Bolsonaro, vamos lutar contra isso. Não, cara, foda-se o Bolsonaro, caralho. Pra mim, pra mim, o maior inimigo do Brasil hoje se chama Jair Messias Bolsonaro. Nossa, você tá maluco. Você tá loucaço. E vou te falar por quê. Chapadão de uma conha. Eu vou te falar por quê, porque ele se vestiu de um cara que concorda com as coisas que a gente quer e ele usou isso pra enganar as pessoas e fazer o oposto. A analogia que eu faço é o seguinte, monar, que eu vou te falar o seguinte. Pra você entender o porquê que, pra mim, o Bolsonaro é tão perigoso. Imagina que você tem uma casa, entra um ladrão e rouba essa casa. O ladrão é ladrão, ele tem que ser preso, é um filho da puta, beleza. Aí você olha pra aquele cavalo, eu sei que esse cara é ladrão. Aí você liga pra polícia. Policial, roubaram minha casa. Chega o policial. Ele olha o ladrão. Ele prende o ladrão. Legal. Você vira as costas, ele solta o ladrão. Ele mesmo, o policial, entra na sua casa e rouba as suas coisas. Este policial, pra mim, é pior do que o ladrão. Porque ele está fardado. Pra mim, o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro é um cara que ele roubou. Ele é um cara que jogou no lixo tudo aquilo que a gente acreditava. Ele é um cara que apoiou tudo aquilo que o PT faria. Mas se travestiu de patriota verde e amarelo. Então, se eu chegar hoje numa pessoa que tá lá, no, 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 sei lá, pendurado, patriota lá, caminhoneiro, e falar, meu irmão, vem cá. Você é a favor de petista na PGR? Não, sou contra. Então, mas o Bolsonaro colocou. Aí ele vai falar, não, mas veja bem. Então, o cara conseguiu, cara, subverter a pauta. Ele conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem, não na pauta, mas nele. E a partir disso, ele traiu tudo aquilo que a gente acreditava. Isso, pra mim, é o policial, é o ladrão travestido de policial. Tá bom. Então, se o Bolsonaro é uma ameaça de 1 a 100, qual que é o nível de ameaça dele? Eu acho que é 90. E o STF ignorando a Constituição, censurando todo mundo? Isso seria sem. Sem. O STF ignorando a Constituição, sem. Não, mas é que tá. A razão de uma é outra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou te explicar. O STF já tava fazendo merda dentro do Bolsonaro ser eleito, cara. Eu concordo. A tua afirmação, ela é bem objetiva. O STF desrespeitar a Constituição, isso é ameaça de 0 a 100, quanto? 100. Porque se o STF, que é o guardião da Constituição, não respeitar a Constituição, não tem Constituição. O Bolsonaro, que é um presidente da República, fazer todo o populismo dele, etc, etc. Jogar isso no lixo, é ameaça de 0 a 190, é menor. É menor. Só que eu acho que o STF, cara... Como é que eu posso falar isso em palavras... Não censuráveis. Não censuráveis, não. Não... Eu não concordo com as decisões do STF. Isso tá claro. Só que a ferramenta pela qual a gente tinha o combate foi jogada no lixo pelo Bolsonaro. E aí eu vou voltar nessa analogia pra você entender. É como se... Cara, como se... Como se... Pelo amor de Deus. Como se supostamente o STF fosse, entre aspas, o ladrão e o Bolsonaro fosse o policial. Nessa analogia que eu te falei. Pra mim o policial tá mais perigoso que o ladrão. Porque o ladrão você olha e fala assim, eu sou contra isso. Aquele cara fala, não, eu sou... Ah, então nós concordamos. Legal. Pá. No caso, os dois são policiais, né? Não, porque de acordo com... Eu entendo. Muito boa. Mas de acordo com a percepção popular, o STF é ladrão. Entendeu? Ele não é o traidor das pautas, tá? Exatamente. Porque ele não tinha nenhuma galera esperando. Se você sair na rua e perguntar a opinião das pessoas sobre o Gilmar Mendes, ela não vai ser positiva. Ela vai ser, sei lá, 80% negativa. Então, teoricamente, as pessoas que são a ferramenta que a gente tem democrática pra combater algo que a gente não quer, elas já estão, entre aspas, ativadas. Ah, a gente não gosta disso. A gente não gosta de garantismo. Ok? Ok. As pessoas entenderam isso. Ok. Ok. Agora a gente tem um cara que também concorda com a gente. Só que no final das contas ele não concorda. Aí é pior. Porque aí você tem que mostrar pra essas pessoas que esse cara é um farsante. E aí, de novo, é mais fácil você enganar uma pessoa do que você convencer que ela tá sendo enganada. Sim, tu tá puto com o Bolsonaro porque ele te enganou. É isso. Eu entendo. O Bolsonaro é um bosta. Eu entendo, eu entendo. Mas não esquece que tem os outros filhos da puta comendo teu cu também. Eu nunca tô esquecendo isso. De novo, cara, só que esses caras que você quer combater, eles não são eleitos pelo meu voto. Eu não posso fazer nada. Você pode, você pode. Você pode fazer muita coisa. Diretamente com eles, não. Eu posso convencer as pessoas pra votarem nos senadores certos pra eles pedirem o que eu quero. Eu não posso falar assim, eu vou acabar com o ministro tal do STF. Eu não posso, a gente não vai fazer isso. O único jeito de fazer isso é, Senado, eu não concordo com tal decisão. E tal ministro tá tomando essa postura. Vamos fazer uma CPI, se for o caso, um impeachment, beleza. Esse é o caminho que eu tenho. O caminho direto. E lá, não tem. A não ser que eu peguem armas e mate o cara. Eu não vou fazer isso. E também não vou fazer uma manifestação na frente pra fechar a instituição. Porque o problema não é a instituição, o problema é só as pessoas que estão lá. Entendeu? Então é isso, cara. Por isso que eu tô falando assim, o STF, instituição, desrespeitar a Constituição, seria assim, de 0 a 100, 100. Agora, as pessoas que estarem lá, fazerem coisas que eu discordo, e a gente ter uma ferramenta pra mudar isso e não mudar, apesar de ser um perigo menor, é a causa desse problema. Entendeu? Se o Bolsonaro poderia ter sido a solução, ele foi um problema. Exatamente, cara. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá. Tchau.